Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Uma disparada de 8,7% na máxima do dia aos R$ 4,61. Está aí o patamar que as ações da Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário tiveram fôlego para atingir. Para entender o caso, a Camargo Correia lançou uma proposta para retirar da Bolsa a sua subsidiária. A empresa está disposta a pagar R$ 4,70 por ação. A oferta é 11% superior ao fechamento da última sexta-feira. Por outro lado, essa oferta é 67% menor que os R$ 14,70 fixados em janeiro de 2007 no IPO da companhia. Mudando de assunto, a HRT anunciou hoje que o Ministério de Minas e Energia da Namíbia estendeu o prazo para o período exploratório inicial para todos os seus 10 blocos no país. Com isso, o encerramento do primeiro período exploratório dos blocos vai de junho de 2013 a maio de 2015. As ações chegaram a reagir positivamente no início da tarde, subindo 3,5%, mas depois perderam força e adentraram ao terreno negativo. Nos últimos 12 meses, as ações ordinárias da HRT registram queda de 67%. E as ações ordinárias da Brasil Insurance subiram para o maior nível em duas semanas após o BTG Pactual recomendar a compra das ações. O banco elegeu a empresa como a preferida do setor. A companhia que oferece seguros para carros, transporte marítimo e saúde chegou a valorizar 3% na máxima do dia, com ações negociadas a R$ 20,30. No ano, esses papéis registram alta de 18%. O BTG também iniciou a cobertura da Porto Seguro e da Sul América, empresas que atuam no mesmo setor. A recomendação para ambas empresas foi classificada como neutra. Lá fora, a Apple disse hoje que vai iniciar em julho um pagamento de dividendo trimestral e que vai recomprar até US$ 10 bilhões em ações. A empresa tem US$ 98 bilhões em caixa, valor equivalente a US$ 104 por ação, segundo o analista Brian Marshall, do ISI Group. A última vez que a Apple pagou o dividendo foi em 1995. Esse programa de recompra de ações será executado ao longo de três anos, com o objetivo principal de minimizar o impacto de opções sobre ações de funcionários. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã! A gente se vê amanhã!